É, tem uma coisa que eu tô morrendo de saudade, que é a minha cachorra Normalmente eu tô com esse garotinho aqui, só que eu tô com saudade da minha cachorra chamada Zoe E eu descobri que o meu irmão literalmente roubou a minha cachorra de mim E eu tô literalmente brava com isso Tipo assim, galera, bom, pra que isso, entendeu? Tipo assim, ninguém me avisa de nada, pra quem não sabe, eu não estou ficando mais em casa Minha mãe meio que expulsou eu Então, desde que eu voltei de viagem, não vi minha família, não vi a minha cachorra Enquanto isso, a minha cachorra tá com o meu irmão E eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo, literalmente Só que assim, eu vi que o meu irmão gravou um monte de vídeo com ela E eu quero saber o que ele tá fazendo com ela, entendeu? Eu quero saber a situação, eu quero saber de tudo Porque, tipo assim, eu criei desde o Enem Eu sou mãe, cara, eu sou mãe, entendeu? Então, preciso Ó, você não dá muito trabalho, mas a minha cachorra... Ah, você não dá muito trabalho, isso aqui? Ah, isso aqui vomitou agora Vomitou, vomitou Esse dia eu dormi com vômito, porque eu não vi que ele tinha vomitado Ai, que nojo Aí eu também acordou arrancando a coberta de mim, porque ele tinha vomitado tudo Ai, vem, você é porco assim mesmo? Atendia, eu acho que ele tá passando mal É, ele tá doente, coitado É, ele tá alguma coisa, ele tá doente Mas coitado Não temos que fazer nada Imagina uma pessoa brigando com você, porque você tá vomitando Ai, eu não brinquei com esse lindo... Que nem é meu, que eu só tô cuidando Mas enfim, gente, ó Eu vou pegar aqui meu celular e vou reagir os vídeos do meu irmão aqui, fechou? E espero que ele não tá, tipo, deixando ela mimada Porque minha cachorra já é mimada Sabe, eu acho que um vídeo que eu vi do seu irmão Eu não lembro se era do seu irmão Mas eu acho que ele botou uma GoPro na sua irmã Pra ver o que ela faz Eu não sei se foi seu irmão ou se foi o Gui Você tá falando sério isso? Eu acho, eu não lembro se foi o Gui ou se foi seu irmão Uma GoPro GoPro Na minha cachorra? Eu acho que era alguma coisa assim Meu irmão, literalmente, ele tem algum problema na cabeça Falta alguma coisa Mano Vem, que fofo ele bate, me juro Eu tô muito engraçado quando eu vi, mas eu lembro sério Tá, vai Eu vou entrar aqui no canal dele Let's go Opa, na expressão Mano Véi, de verdade Ó, tem quantos vídeos? Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Caramba Sete vídeos com a minha cachorra E eu só tenho quantos no meu canal? Dois vídeos com a minha cachorra A minha cachorra já virou youtuber Mano, olha essa tumba aqui, véi Ju Aí depois eu mostrei a cachorra pra Sky A minha cachorra pra Sky Mano, a Sky é louca Mas eu acho que elas são do porte grande Os dois são do porte grande Que é igual o Bento Então eu acho que eles sigam bem sim É, eu acho que espero né Bom, a Sky não gosta muito de eleição Mano, a Sky me odeia Mano, vou te contar Um tempo atrás Quando eu não tinha colocado o Mega ainda Eu tava com o tamanho do seu cabelo Meu cabelo Sim Eu cheguei lá na casa E ela Pra mim Por que isso, gente? Por que ela tava usando pra mim E nunca fiz nada? Não lembrei Mano, será que ela tá achando Que eu sou a Letícia? Porque é tipo assim A Sky, gente Tem uma vez que a Sky vivia em casa Vivia, vivia em casa Entendeu? Eu vivia muito em casa Aí eu ia lá E eu não ia muito em casa Porque eu nessa época Eu tava saindo muito Então eu tipo assim Eu só ficava em casa Pra me arrumar e dormir E voltava a sair com meus amigos Então eu tipo assim Ela não me via muito Entendeu? Então quando ela me via Ela me estranhava Queria me morder Queria me morder tudo E eu estranhei Porque ela não assim Com ninguém Com ninguém Ela é muito bonzinha Mas comigo Ela é rancorosa Ela é muito rancorosa Mas ela aguarda uma coisa Da Letícia No fundo E isso que eu acho muito sentimental Eu achei bem Quando eu descobri Que ela não gostava da Letícia Ah, que possível Mas enfim Vamos ver qual foi O próximo vídeo Que ele gravou Urgente O primo Mano, roubaram Minha cachorra, velho Deixa eu ver Deixa eu ver Lê esse aqui Lê esse e esse Urgente O primo estranho Roubou o meu cachorro Fui atrás do primo estranho Do Renato E ele fugiu com a cachorra Letícia A cachorra é fugitiva Claro Ela tá sendo perseguida Parece você Agora você tá Eu tô mostrando a cachorrinha azul E tantinha, mano Só Vem Ah, não Eu tenho que tirar a cachorra do Léo Juro Não vai na mão Ele falou alguma coisa Que ele Sei lá Caramba, mano Tem mais Tem mais? Esse é o namorado da minha cachorrinha Mentira Mentira, nega Mano, tá beijando a boca Minha filha já beijou na boca? Mentira Ai, cara, faz um Minha filha já beijou Oi, caramba Minha filha já beijou na boca? Ah, não Isso aqui Ela é muito nova Ela tem 4 meses Não pode beijar Até fazer 20 anos Eu não disse Quando tiver 20 anos Eu moro Não Então beija na cidade Não é pra beijar É muito nova Mas é filha ainda E você beija alguns anos? Eu posso Eu sou mãe Não Eu sou mãe Não, não, não Fala a boca Você não sabe por nada Cara, eu tô indignada Cara, eu tô choque Caramba Onde o... Que o Léo tirou esses vídeos, mano? Encontrei a namorada Mano, nem você achou um namoradinho pra ela É, na verdade Eu não queria que nem achasse, entendeu? Mas assim Eu vou fazer uma coisa Que é o seguinte Eu vou ver esses vídeos rapidinho Vou entender o que o meu irmão tá fazendo E eu vi que ele comprou um monte de coisa pra minha cachorra Ele tá acostumando ela Tá mimando ela Tá acostumando ela Quando eu chegar lá Ela vai ver Que é ser mãe de verdade Porque eu conheço o Léo O Léo não gosta de pegar merda Não gosta de fazer xixi Não gosta de fazer nada Então... Mas de dar carinho Ele gosta dessa parte Mas quem tá pegando as merda, então? Eu acho que ele só deixa ela atacada pela casa E é isso Caga na merda É, eu acho que é Mas sinceramente Eu vou contar uma coisa pra vocês Se você quer contar Eu pego bosta? Não Eu pego xixi? Não Eu limpo xixi? Não Eu limpo vômito? Não Eu dou ração? Não Eu dou água? Não Eu acho que eu sou uma peça mãe Eu faço isso Eu faço isso Ah, eu faço Você viu o que eu faço Você não fez nada? O cachorro vomitou Você foi pro quarto Ele cagou no banheiro Fui lá e acabei de catar a merda dele lá no banheiro Que mentirosa Eu acabei de te ver Eu acabei de te ver Eu acabei de te ver Tá Por Deus que eu peguei bosta mesmo Mas eu lajei minha mão Eu vou ver os vídeos aqui rapidinho Já já volto com vocês Caramba, eu não tô acreditando que o meu irmão fez isso com ela Eu falei pra você A gente já viu todos os vídeos Esse aqui é o último vídeo que a gente tá vendo E eu tô literalmente bravíssima, entendeu? Meu irmão, você não tá envolvido nisso também? Com certeza, né? Seu irmão tá envolvido em tudo Mano, eu tô dando comida É comida humana Vocês sabem que tipo assim Não pode dar, velho Tipo assim Não pode, não pode dar comida Tipo que a gente come O cachorro pode dar alguma coisa com isso E seu pai tá lidando E a Dani? Descobri que a Dani pegou minha cachorra E levou pra casa dela Mentira Eu vou brigar com ela Cadê a alteração da mãe aqui? Não existe Peraí, meu irmão Agora, cara Eu tô acreditando nisso De verdade, gente Tipo assim Meu Eu gostaria muito bico com isso Nossa, botar uma câmera, mano Na cabeça da cachorro Foi legal Mano, foi muito Tipo assim Foi Foi engraçado Foi engraçado, cara Eu ri muito Todos os vídeos que eu vi Eu ri muito Só que eu peguei aqui, né? Nesse presente Meu irmão Vai morrer no meu cachorro Meu irmão, seu cachorro Fazer uma coisa Se eu botar uma câmera Nesse cachorro aqui Não vai nada Só dorme o dia inteiro Meu outro Cadê, ó? Latinha Coloca no gramão No vento No vento Vai ser engraçado Mas enfim Vou ligar com meu irmão Liga Vou aproveitar Que meu irmão tá online E já vou ligar pra ele Já liga, já liga Ó, tô ligando aqui Escaria quer ver Atente Vai, vai, vai Mano, eu vou matar ele Tipo assim, de verdade Eu vou matar esse cara Eu só quero ver Briga de irmã Ele recusou? Ele recusou? Tá devendo Sentiu a minha ligação Não, calma Calma, calma Liga de novo Vê mais uma vez, né? Calma Não, eu acho que Tá, vou ligar de novo Calma Por que isso, Igor? Não faz sentido Ele desligar na minha cara Entendeu? Ele tá fazendo alguma coisa Ah, que coisa Tá fazendo O maior vagabundo Do problema Vai, atende, Leonardo Se você não atender Recusou novamente Sentiu de novo, Letícia Tá Agora eu acho O problema deve ter aqui Eu acho que agora Ele tá devendo Eu acho que agora Ele realmente Deve estar devendo Alguma coisa O que que você acha que é? Não sei Vamos ligar de novo Liga, tenta Mais uma vez Mas eu acho que Só mais uma vez E pronto Tá, vou ligar Vamos ver Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Não atendi Caramba Mano, eu nunca atendi Vou ligar Até ele atender Agora eu vou Não, segura aqui Que agora eu tô brava Porque se eu pegar esse celular Ele pode cair na minha mão Oi Você tá podendo falar? Não, tá vendo? Tô desligando Tô dirigindo Ah, então tá bom Depois você liga Eu não ia falar pra ele Porque ele tava dirigindo Por que ele tá latindo? Ele deve ser ruim Ele fora Ou ele tá bravo Juntos também Eu acho que ele me estressou Com a minha raiva Pegou a raiva Pegou a raiva Não ia dizer Oi Chora Fala comigo 40 Calma, calma Tá na minha cachorra Enfim Depois eu vou resolver isso com o Léo Só que tipo assim Enfim Vou resolver isso com o Léo E já já eu volto Tá bom? Mas é isso Tô brava Precioso Ninguém Roubou a minha cachorra, cara Que maluco E aí Legenda Adriana Zanotto